E hoje, três cítricos de longa duração, hein? Primeiro perfume, Zephyr, da marca Klauck, inspirado no Roger Elysium Parfum Cologne. Segunda fragrância agradabilíssima, eu tenho aqui o Cologne Aventus, inspirado no Aventus Cologne. Incrível ficou esse perfume também. Maravilhoso. Longa duração. E pra gente finalizar, Sparking Bouquet, da marca J.Essence, inspirado no Renaissance da Cherjof. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Um abraço perfumado. Foi. Tchau, tchau.